Mesmo com um momento econômico delicado, você anunciou que os investimentos da informática estão mantidos no Brasil. Por que essa aposta? Nós enxergamos na América Latina e em especial no Brasil, apesar das circunstâncias atuais de alguma instabilidade política, enxergamos um mercado com grande potencial e fizemos vários investimentos em 2015, houve uma grande mudança da informática em 2015, mudamos a organização, fizemos um grande investimento no nosso ecossistema de parceiros e esses investimentos já estão dando resultado e o nosso plano é continuar a investir no Brasil. A informática foi comprada em agosto do ano passado por fundos de investimento e também tem participação de empresas de mercado, como a Microsoft e a Ceres Fóssil. O que isso mudou dentro do conceito da empresa? A informática se tornou uma empresa de capital fechado. O que isso trouxe para a companhia e como é que vocês estão enxergando o mercado nacional? Então, nós fechamos capital exatamente para podermos implementar o nosso plano de negócios que prevê investimentos muito significativos em cloud e big data. E para fazer essa transição como empresa aberta fica um pouco mais complicado. Procuramos os parceiros certos que nos permitissem implementar o nosso plano de negócios, então isso foi uma fase necessária e neste período de transição estamos implementando o plano. Para o Brasil, nós vemos um momento de grandes oportunidades. Vemos que vários setores, financial services, telecom, varejo, necessitam de se tornar mais eficientes. Conseguir fazer o famoso mais com menos e para isso necessitam de aproveitar este momento para investirem em tecnologias que permitem conseguir captar os melhores clientes, manter os melhores clientes, conseguir fazer um cross-selling e um up-selling mais eficientes. Então, temos players nestas diversas indústrias que estão efetivamente aproveitando o momento para investir e outros que estão fazendo aquele corte de custos aparentes, para mostrar que estão cortando alguma coisa mas sem ganhos de eficiência. Então, exatamente neste momento em que vários players em várias indústrias estão fazendo esse ganho de eficiência, querendo fazer mais com menos, nós estamos enxergando oportunidades e temos um plano muito agressivo e enxergamos 2016 com muito otimismo. Nesse cenário de enxugamento de orçamento de TI, Cloud e Big Data, entram nesse enxugamento ou as empresas estão chegando a vocês pedindo pilotos, pedindo prova de conceito para entender como trazer Cloud e Big Data para o seu negócio? Inicialmente começa com um piloto, uma prova de conceito. Cloud e Big Data é uma jornada. Tem que dar os primeiros passos, tem que garantir que usa a melhor tecnologia e para poder dar facilidade e uma melhor experiência ao usuário, o que está por detrás é mais complexo. Então, o mundo ficou mais complexo para poder ser mais simples para o usuário. E não é fácil, numa jornada de Big Data, conseguir colocar todos os componentes essenciais, integração, qualidade, segurança, de forma a que possam dar os primeiros passos certos. Então, é fácil uma iniciativa de Big Data falhar ou ficar abaixo da expectativa, porque precisa de ter um grande conhecimento de que melhores tecnologias vão suportar o negócio e as áreas usuárias, as áreas de negócio que vão ser beneficiadas precisam entender como ou que tecnologias existem para poder alavancar o negócio. Então, não é um mundo simples. Então, é fundamental cercar com os melhores parceiros e as melhores empresas. Nesse cenário que nada é simples, a gente percebe no Big Data uma divisão entre a área de negócios e a área de TI. Como que vocês lidam com isso? Quem comanda o que nessa implementação de Big Data numa empresa? Já é, de outros tempos, o alinhamento de TI ao negócio. Isso, de alguma forma, ficava sempre dois mundos separados. Os silos das empresas também ajudam isso. A informação fica em silos em várias áreas da empresa e, muitas vezes, o negócio não sabe que existem já tecnologias ao dispor para poder alavancar melhor o negócio, diversificar, conseguir fazer melhor um cross-selling, um up-selling, criar novas fontes de receita. Então, o papel das áreas dos usuários entendendo melhor que tecnologias estão a dispor, então é, na verdade, TI sendo absorvida pelo negócio. Cada vez mais são decisões de negócio, porque TI por TI não existe, não é? E as áreas usuárias, cada vez mais, os nossos interlocutores são responsáveis por marketing, responsáveis por vendas, responsáveis por áreas de negócio, que, entendendo que hoje existe tecnologia ao dispor para poder extrair o valor dos dados, à medida que eles são capturados, seja qual for o negócio, e poder agir sobre eles, sem dúvida, o envolvimento das áreas usuárias é fundamental nesse passo. Você se demonstra bastante otimista com 2016. Quais são as verticais que você acredita que vão investir mais em Big Data no Brasil esse ano? Nós estamos sentindo uma demanda aquecida, um pouco pela América Latina toda, e especialmente no Brasil, na área de seguros, serviços financeiros, telecom e também varejo. E os clientes estão pedindo mais tempo para fazer a prova de conceito? Essa implementação ocorre em tempo mais rápido? Os contratos estão sendo fechados ou as negociações estão indo mais ou menos por conta, por exemplo, do dólar, por conta desse momento econômico? Na verdade, é uma mistura de vários fatores. Tem clientes que já sabem muito bem aquilo que querem, estão muito preparados, já fizeram trabalho de casa e não estão tateando. Tem outros que estão entendendo que passo tem que dar, como monetizar uma iniciativa, qual o ROI da iniciativa. Então, tem diversos estágios de maturidade de cada cliente. Então, não dá para generalizar e dizer que todos estão dando passos na direção certa. Tem empresas que estão dando passos em direção errada. Estão focando simplesmente em IT, que iniciativas podem ser monetizadas e têm uma complexidade, se mergulham no mundo da complexidade das diversas formas de percorrer a jornada de Big Data. não é um caminho simples, tem que estar bem assessorado.